Atenção, muita atenção, começou as comemorações do aniversário mais esperado do ano dele, do ator turco, Can Yaman. Seus fãs já estão a mil por hora, porque na Turquia, Can Yaman já está de aniversário, em outros países também. E a comemoração já começou algumas horas. Os fãs muito organizados estão lá na plataforma X, fazendo sua homenagem, fazendo aquele barulho todo para que Can Yaman, aonde estiver, possa receber todo esse carinho mundial de fãs de todos os lugares do mundo, unidos por um objetivo, dar os parabéns ao ator turco Can Yaman. E a comemoração começou a partir das 21 horas, horário aqui do Brasil, e vai se estender como vocês podem imaginar. Amanhã será um dia de muitas lembranças e comemorações e vídeos especiais aqui no canal. Então, sigam ligadinhos. Mas já amanhã não tem descanso, tem muito trabalho a fazer. Eu trouxe para vocês uma matéria no dia de hoje, que fala sobre o processo de gravação de viola comemora e que não terminou totalmente. Eles estão aí fazendo outras gravações externas, bem no aniversário do ator turco. E eu vou trazer para vocês toda essa repercussão. Então, sigam ligadinhos aqui no canal. Mas já quero adiantar vocês com alguns momentos especiais desse aniversário. Can Yaman já recebeu aí. Parabéns! E eu vou mostrar para vocês tudinho nesse vídeo especial. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo. Dessa forma, você contribui muito para o meu trabalho. Também, não esqueça, se você chegou agora ou ainda não fez a sua inscrição aqui no canal, faça a sua inscrição e lembre-se de ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos ao que interessa, vamos festejar. Veja então os momentos que os fãs surpreendem o ator turco, desejando para ele feliz aniversário. Olha só! A gente se não é anteciprova! Tanto apuri a te! Tanto apuri a te! Tanto apuri a Jan! Tanto apuri a te! Tanto apuri a te! Tanto apuri a te! Muito legal ver toda essa comemoração já ocorrendo E como eu falei tem muito mais Então sigam ligadinhos aqui no canal Para não perder nada e ficar por dentro de tudo Porque é dia de festejar Muito obrigada pela presença de todos Deixo aquele meu beijo grande E a gente se vê em breve Com essa festa magnífica Até, fui!